Bruno da dupla com o Marrone acabou postando um vídeo a favor do Bolsonaro e recebeu muitas críticas. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no Canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Vocês estão gravando o vídeo aqui, assistindo o canal no YouTube, daqui a pouco vai estar a live do Eduardo Costa, tá tudo certo, né? Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram. O cabelo tá até bagunçado, velho, você tá doido? Liga não, tá? Bom, turma, ultimamente vocês acompanharam aqui no canal que o grandioso Felipe Neto cobrou postura dos artistas sertanejos pra falarem sobre política, pra falarem o que tá acontecendo no mundo, já que a maioria dos cantores sertanejos preferem não omitir a sua opinião, porque você sabe, né? A opinião dos cantores sertanejos sempre vai criar polêmica pelo outro lado, a galera do mimimi. Então, no lugar de eles perderem fãs, perderem amigos e tudo mais, eles preferem não se posicionar. Porém, um cara que não tem medo de se posicionar, de perder fã e tudo mais, ele fala mesmo e tá tudo certo, é o cantor Bruno da dupla com o Marrone. Diversas vezes ele já postou coisas no seu Instagram, falou algumas coisas em live também, quem lembra da live, se não me engano, do Vila Mix que o Bruno falou, gera toda aquela repercussão, e gerou também hoje, já que o Bruno postou um vídeo onde um cara acaba falando sobre o governo do Bolsonaro. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês. E é lógico que a maioria ali acabou elogiando o Bruno por o seu posicionamento, por sair na mídia pra falar sobre isso e tudo mais, mas sempre tem aquelas pessoas que querem pegar no pé, que querem bater no Bruno, que quer. E o Bruno já deixou muito bem claro que ele não tá nem aí, ele respondeu, ele comentou assim, cada um acha o que quiser, eu sei que as pessoas não mudam de repente. E ele acabou recebendo muitos ataques também, é lógico, né, pra galera do mimimi, mas graças a Deus, muita gente apoiou o Bruno. Só pra deixar claro pra vocês, quem está falando no vídeo a seguir é o Thomas Zimmer. Thomas Zimmer, ele foi num podcast e acabou falando sobre política e tudo mais. Esse cara, ele é especialista em charutos e também gosta de falar sobre política e tudo mais. E eu pensei que ele tinha apagado, né, inclusive o Léo Dias fez uma matéria sobre isso, que o Bruno acabou apagando, porém ele apagou o do feed. Se você correr lá no IGTV, tem um vídeo lá. Roda o vídeo aí pra vocês conferirem. Eu acho muito confuso pra resolver qualquer coisa aqui no Brasil, eu acho muito confuso tudo. Precisa ter vontade pública. Pra ter vontade pública, precisa ter pressão popular. Se a gente continuar vivendo no nosso feudo, se a gente continuar vivendo a nossa vidinha medíocre, é assim, ah, foda-se o vizinho, foda-se que estão assaltando a casa dele, foda-se que estão pegando fogo. Uma hora o fogo chega na sua casa, uma hora o bandido pula pra dentro do seu muro. Então se a gente não se mexer, a gente vai continuar na mesma. Não vejo problema, porque eu vou embora. E vocês que se fodam com esse país. Basicamente isso. Se a gente quisesse alguém parar de ser chacota, primeira vez na vida que um governo brasileiro se opõe a normas de europeus, americanos, chinês e o cacete. Ministro Salles do meio ambiente. Falando assim, ah, o Paulo Guedes, vocês querem falar de conservação da Amazônia? Chegou pra Angela Merkel. Primeira ministra da Alemanha. Você quer me falar de conservação de matas nativas? O Brasil conserva 60% de matas nativas. 650, enfim, o número. A Alemanha não tem 1% da mata nativa conservada. Vamos mudar de assunto? Porque vai ficar ruim pra vocês. Então é a primeira vez na vida que um governo peita outros grandes países. O Brasil deixou de ser a putinha mundial de, cara, vir fazer o que quiser aqui, de pegar espécies em extinção da Amazônia, de estudar a nossa biosfera, de meter barco aqui pra roubar os nossos peixes da nossa costa, porque hoje tem presença do exército na Amazônia, da Marinha e por aí vai. Então a gente tá começando a incomodar o mundo. Aí o que que acontece? A grande mídia internacional assim. O Bolsonaro é genocida. O Salles é filha da puta. O Paulo Guedes tá matando gente. Por quê? Incomoda. Quando gente grande se incomoda, é porque você tá fazendo certo. Ninguém gosta de se sentir ameaçado, Petri. Ninguém gosta. Tu acha que é por isso que existe essa propaganda dizendo que Bolsonaro é genocida, por exemplo? Tu acha que é por causa disso? Especificamente por causa disso? Eu acho que uma das razões é. Acho que uma das razões é. Eu vejo falar, né? Eu vejo... Cara, se o cara me chama de fascista, eu processo, cara. Primeiro que eu acho que não sabe nem o significado de fascismo. Chamar de nazista. Cara, os nazistas, eles eram socialistas. Não sou o que eu tô falando. Eu estou repetindo algo que é fato. Procura no Google. É o nacional socialismo. Eu falo, não existe gente burra. Existe gente que não tem internet. Você procura no cátice do Google e você vê o que que era o partido nazista na Alemanha. Eu acho que era um mix das duas vertentes. O papo tá bom e merece um charuto. Eu acho que os caras ficam jogando nazismo pra esquerda e pra direita como se fosse uma batata quente, mas no fim das contas, meio que não interessa. E falam o seguinte, precisa acabar com o nazismo. O nazismo já acabou. Precisa deixar isso bem claro. Mas é importante você deixar um idiota de um nazista falar bobagem pra você mostrar às pessoas o quão idiotas eles são. Mas é que hoje qualquer pessoa é nazista, né? Faz uma piada, o cara te chama de nazista hoje. Pra oposição, você falou algo que não vai de acordo com o que ele pensa, não quer dizer que você defende o Bolsonaro, não quer dizer que você é pró-governo. Só quer dizer que você não concorda com o ponto do cara. Só de não concordar, você já é um filha da puta, nazista, fascista, taxista, frentista e todos os istas da vida. Você tá queimando a Amazônia e o caralho. Por isso que o Brasil era bom na época da... até 2002 ali. O Brasil foi bom até 1500. Não, que ninguém sabe... Aí começou a dar merda. De 1500 pra frente, começou a dar merda. O cara começou a catar terra que não era dele, matar índio. Aí começou a bosta. Algumas pessoas que criticaram o Bruno foram esses comentários, algum dos comentários como este. Poxa, Bruno, faz isso no seu feed não. Pra quê? Poderia concordar, mas aí seriam dois bostas falando. Só canta que fica melhor. Apaga que dá tempo. Outro aqui comentou, fez um texto ainda maior, né? Estudar nossa biosfera é ótimo. Bruno, não reposte o que você não tem o mínimo de entendimento. Não é porque alguém fala com o mínimo de discernimento que deixa de ser bobeira. Estude, leia e elabore por si só todas as questões que ele expôs e depois tenha uma opinião concreta. Não seja a putinha de um governo que venera a imbecilidade. Nossa senhora, hein? E aí, turma? O que vocês acham? Vocês acham que o Bruno tá certo em se posicionar? Falar mesmo? Eu acho que tem que falar mesmo, cara. O Bruno chegou num patamar assim, ó, que não tem mais o que ficar escondendo. Não tem um porquê a pessoa parar de gostar do Bruno porque ele é a favor do Bolsonaro. Ele é direita. Quem for de esquerda, que ature, velho. Agora não pode ter nem mais opinião nessa vida. Comenta aí abaixo, deixa o tempo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Agora eu vou assistir a live do Eduardo Costa. Uh! Tchau, tchau!